Pessoal, fomos enganados? Fomos enganados? Os institutos de pesquisa estavam errados, pessoal? Caíram em descrédito? O resultado das eleições de ontem, 2 de outubro, foram tenebrosos. A esquerda não esperava uma lambança daquelas, no sentido de que o bolsonarismo saiu vitorioso das eleições de ontem, gente. Não nos enganemos, é claro que as eleições para o chefe do Executivo Federal provavelmente vão resultar numa derrota. Eu imagino que o Lula irá ganhar no segundo turno. Acho que ele tem margem suficiente para isso. No entanto, quando pensamos no quadro geral, não só do chefe do Executivo Federal, mas no Senado, a Câmara dos Deputados e os governadores, bem como as assembleias legislativas, nós vemos que o bolsonarismo é um movimento muito forte, talvez maior do que imaginávamos que seria. Pois bem, então sem mais delongas, o que eu quero fazer nesse videozinho aqui hoje com vocês é apresentar as razões que eu elenquei para essa vitória do bolsonarismo e estabelecer aqui um diálogo com vocês que vêm acompanhando o canal e os últimos vídeos que eu tenho feito foram sobre as eleições de 2022. Então, continuar esse diálogo e perguntar até se vocês concordam, né? Depois comentem aqui se vocês concordam com essas razões que eu vou elencar aqui, essas seis razões, ou se discordam, ou se vocês aventam até outras razões para o ocorrido de ontem, que deixou nós, do campo da esquerda, do campo progressistas, um tanto quanto perplexos. No entanto, perplexidades à parte, chegou o momento de tentarmos analisar, compreender essa conjuntura. Então, vamos lá, pessoal. Por favor, deixem o like, antes que eu esqueça, que às vezes eu esqueço de falar, de deixar like. Deixa like aí, se inscreve, que se não está inscrito, essa coisa toda que tem que fazer para ajudar o conteúdo a se espalhar e virar uma maravilha. O canal está crescendo devagarinho. Está crescendo, mas está crescendo. Está crescendo, mas vamos lá. Então, vamos para inicialmente. Antes de eu apresentar, eu vou apresentar seis pontos aqui para vocês. Seis pontos a respeito dessa pataquada de ontem. Mas antes eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Pensando racionalmente e com calma, agora que a cabeça está mais fria, o bolsonarismo, notadamente o próprio Bolsonaro, ele quer nos fazer crer que os institutos de pesquisa foram completamente desqualificados, caíram em descrédito geral, posto que não acertou ali na filigrama dos resultados. Mas uma análise um tanto quanto detida, calma, nos mostra, eu diria que até o contrário, que os institutos de pesquisa, eles apontavam para cenários, se não idênticos, claro que nunca vai ser idêntico uma pesquisa eleitoral, mas ao menos parecido com o que de fato ocorreu. Ou seja, sábado, portanto, véspera da eleição, as últimas pesquisas do Datafolha e do IPEC apontavam Datafolha, Lula 50%, Bolsonaro 36% e IPEC, Lula 51%, Bolsonaro 37%. Eis que chegamos no dia 2, resultado, Lula ficou com 48,43% dos votos válidos, portanto, dentro da própria margem de erro dos dois institutos, que em geral é de 2 ou 3 pontos, para mais ou para menos. E o Bolsonaro, sim, ficou um pouco acima, se considerarmos ali a do IPEC, ele ficou acima um pouco da margem de erro do IPEC, que geralmente, como eu disse, é de 2 ou 3 pontos, o IPEC deu 37, ficou com 43, e do Datafolha é uma margem até mais considerável. De todo modo, não é como se esses institutos apresentassem ali o Bolsonaro com 15% dos votos. E assim, então, eu acho que esses institutos vinham apresentando nas últimas pesquisas, quem analisou as últimas pesquisas, vinham apresentando uma tendência de piora da rejeição do Lula, ou seja, um antilulismo, um antipetismo se aflorando, e uma melhora da rejeição do Bolsonaro. Ou seja, vinha apresentando até uma certa tendência de um certo fôlego bolsonarista para essa reta final, que enfim se consolidou. Então, eu quero só fazer esse apontamento de que os institutos não erraram assim, tão feio. Aí vocês podem até me perguntar, mas, Guilherme, governador errou? Puta merda, governador foi uma cagada. Senador, então, disse que o Márcio França ia ganhar, aí chegou o Astronauta e ganhou. Diz que o Haddad ia ganhar, chegou o Tarcísio e ficou na frente. Diz que o Freixo ia para o segundo turno, não disse que o Freixo ia ganhar, mas pelo menos apontava um segundo turno, e eis que o Cláudio Castro já mata o negócio no primeiro turno mesmo, né? Então, puta, governador e senador foi um Deus nos acuda. Eu também não culpo tantos institutos de pesquisa quanto a isso, gente. Porque, vejam, os votos, tanto para senador quanto para governador, eles são votos que ocorrem, e falando numa camada muito grande da população, eles são votos que ocorrem um pouco de sopetão. Ou seja, as pessoas definem esses votos na reta final, quando não no próprio dia da eleição. Um exemplo eu tive disso hoje de manhã mesmo, vou contar aqui uma experiência anedótica, mas vou contar, né? Eu vendo pessoas conversar no bar, que eu estava tomando ali o meu pingado, eu vi lá duas meninas conversando, quando elas falavam, bom, quem você votou para senador? Aí uma delas respondeu, ah, eu votei no astronauta. Ah, você votou no astronauta? Por que você votou no astronauta? Ah, o meu irmão, ele me mandou no zap de manhã o número do senador que eu tinha que votar, ele pediu para eu votar nesse astronauta, acabei votando nele. Ou seja, é um exemplo anedótico, claro, isso não se aplica, enfim, cientificamente a tanta gente, mas dá para a gente pensar que sim, que isso ocorre com os votos ao Senado, com os votos a deputado, com os votos a governador. Eles tendem a ser votos que ocorrem de sopetão, e tendem a ser votos que ocorrem ali um pouco junto com quem você acaba votando no executivo. É claro, gente, eu estou falando de uma camada da população que não fica ali acompanhando política, não fica acompanhando as notícias sobre as eleições o tempo todo, que, enfim, que o dia das eleições é mais um dia que a pessoa tem que acordar e tem um dever ali para fazer, mas que não fica assim, ai meu Deus do céu, preciso ver aqui quem que eu vou votar certinho. É assim que acontece, né? Pois bem, então, de modo que nunca uma pesquisa para governador e para senador ela vai conseguir identificar uma realidade mais palpável, mais tangível, porque os votos ocorrem muito de sopetão. E como essas pesquisas tentam antever o que está acontecendo, no fim das contas, acaba-se tanto assim que essas pesquisas para governador e senador, quando você vê ali as taxas de não sei ou não responderam, elas são enormes, porque de fato as pessoas não sabem ou não responderam. Pois bem, feito essa, eu não trabalho em nenhum instituto de pesquisa, só estou fazendo isso, porque, enfim, para não ficar essa pecha aí nos coitados dos institutos de pesquisa, deve ter gente séria trabalhando aí nesses institutos. Agora eu vou elencar, né, as seis, as seis razões, pessoal, as seis razões, as seis razões, as seis razões, pelas quais o bolsonarismo de fato teve uma vitória ontem. E a primeira tem a ver com uma, a primeira razão que eu coloco aqui, ela tem a ver com isso que eu acabei um pouco de falar das pesquisas, e, na verdade, ela não explica a razão pela qual as pessoas votaram no Bolsonaro, mas ela, ou porque o Bolsonaro se saiu bem, mas ela explica a razão pela qual nós tivemos a impressão de que o Bolsonaro se saiu melhor do que poderia sair. e é um fator que eu chamo aqui de uma certa imensurabilidade, uma imponderabilidade que as pesquisas nunca vão captar em relação a certos tipos de candidatos que se apresentam, se auto-intitulam como outsiders e que são, de alguma forma, caricatos, são caricaturas. Enfim, falando no bom português, eles são ridículos, são ridículos, né? Bolsonaro, ele se apresenta como uma caricatura, ele é ridículo. Quer dizer, quando ele fala assim, ah, é autêntico, autêntico, lei é ridículo, ele é ridículo, ele é um palhaço, né? Assim como Donald Trump o foi nos Estados Unidos, certo? Um palhaço, um palhaço, um fanfarrão. E as pesquisas, as pesquisas, elas são feitas de uma certa forma institucional. Opa, tem alguém me ligando aqui? Elas são feitas de uma certa forma institucional. Não sei se vocês já responderam a pesquisas eleitorais. Eu nunca respondi a pesquisa eleitoral, mas eu já respondi a uma pesquisa do Datafolha, né? Quem diz aí que o Datafolha não existe, coisa e tal, gente, o Instituto entrevista 5 mil pessoas no universo de 200 milhões, lógico que a chance de você ser entrevistado é diminuta, né? O Brasil é um mundo inteiro, é ganhar na loteria, você ser topado com alguém do Datafolha que vai te entrevistar. Eu já fui, mas não era uma pesquisa eleitoral, era uma pesquisa de satisfação sobre a linha amarela do metrô aqui da capital de São Paulo. E é muito sério, chega uma pessoa assim, um trabalhador, uma trabalhadora, toda séria, com um tabletzinho, e coloca várias questões e você vai respondendo aquelas questões como uma espécie de provinha mesmo, ah, mas você sabe disso daqui, isso daqui você sabe, então você, o fato pesquisa, o fato pesquisa, quando se coloca ali o momento da enunciação pesquisa eleitoral, ele é momento sério. Em geral, as pessoas vão começar a pensar assim, poxa, mas quem que você vai votar para presidente, quem que você vai votar para senado, as pessoas vão colocar ali muitas vezes respostas que não é exatamente a resposta que elas vão colocar nas urnas. Tanto é assim que a terceira via, por exemplo, ela se saiu muito melhor nas pesquisas do que efetivamente nas urnas. Por quê? Porque muita gente que diz que ia votar ali no Ciro ou na Simone Tebet para fazer uma média naquela liturgia da pesquisa chega na hora ali e fala ali ó, fechou ali naquele quadradinho ali das eleições lá, mano, eu vou meter um mito aqui, entendeu? Eu vou meter um mito mesmo, porque eu quero ver o circo pegar fogo, porque ele é outsider mesmo. Então assim, esses candidatos caricatos, as pessoas ficam refratárias naquele momento naquele momento da pesquisa de anunciar o voto a esses candidatos. Ocorre que ao chegar ali entre as quatro paredes ali, só você e a urna, vixi, aí sai o que tiver, aí a pessoa vai lá e mete o que tiver que meter, pode ser caricato, outsider, justamente é o momento em que a pessoa vai se permitir o que não se permite em público, digamos assim. Então vejam que isso é um dos fatores que explicam esse, essa, não explicam o sucesso do bolsonarismo, mas explicam essa impressão que nós tivemos, eu imagino, de que o bolsonarismo é mais forte do que pensávamos que ele era. Por quê? Porque de alguma forma nós fomos ludibriados, não ludibriados, nós não fomos enganados ludibriados pelos institutos de pesquisas. Apenas que os institutos não conseguiram captar esse fator, essa certa imponderabilidade do voto nesses personagens caricatos, outsiders, não conseguiram captar com o Trump nos Estados Unidos, não conseguiram captar com o Bolsonaro aqui no Brasil. Certo? Certo? Esse é o primeiro fator, ele não explica muita coisa, mas eu quis colocá-lo aqui de todo modo para entendermos as circunstâncias do que foram os resultados de ontem. Agora, vamos para o segundo fator, os fatores que de fato vão explicar por que as pessoas também foram lá e meteram o número do Bolsonaro e votaram nele. Bom, os auxílios, pessoal, eu acho que eles foram negligenciados por boa parte dos analistas políticos, tá? Pelo menos os que eu acompanho de grande mídia, sabe? eles estavam sendo colocados assim um pouco, ah, esses auxílios não vão ter o efeito que o Bolsonaro esperava que teria, coisa e tal. Pessoal, esses auxílios, eles foram planejados para o Bolsonaro ir para o segundo turno. E eu estou falando de quais auxílios? Eu estou falando da majoração do Auxílio Brasil, que passou a ser de 600 reais, e também de sua ampliação para que mais pessoas pudessem aderir a esse programa social. Falo do auxílio que foi dado aos taxistas e aos caminhoneiros, que se somados devem representar ali até milhões de pessoas, né? Porque há muitos caminhoneiros, há muitos taxistas, o Brasil é um país continental, e que de fato proporcionaram, né, mais votos para o Bolsonaro do que ele poderia ter, né? Então foi um arranjo ali político, foi o Bolsonaro usando a máquina pública, usando esses acordos que foi feito com o Centrão, inclusive nos termos do orçamento secreto, para que ele conseguisse aprovar esses auxílios a toque de caixa, num momento em que nem se poderia aprová-los, né, se fosse cumprir o rito constitucional ordinário, mas ali se inventou um estado de emergência em que acabou se aprovando esses auxílios, ou seja, foi até o arrepio do que manda a legislação, mas isso aí a gente sabe que é assim mesmo, né, o direito ele funciona só até a página 2, né, na hora que o bicho pega, que tem os interesses econômicos e políticos mais candentes, o direito é solapado, a gente sabe que é assim, gente. E esses auxílios fizeram sim, fizeram diferença sim, tá, gente, o Bolsonaro angariou muitos votos, certo, mais também do que imaginávamos que ele iria ter, né. Uma outra coisa, não sei se vocês perceberam isso, mas eu percebi sobretudo conversando com familiares, sobretudo familiares mais velhos, mãe, avó, e com amigos também, coisas, parece que essa reta final da campanha, houve mensagens em massa no zap difamatórias em relação ao Lula, ou seja, foi a ideia, a sacada da campanha bolsonarista de pregar o antilulismo, o antipetismo nessa reta final, e sobretudo através, através da Deep Web. Deep Web? Vocês estão pensando? Deep Web? Que Deep Web? O WhatsApp agora é Deep Web? Pessoal, pense comigo, qual o conceito de Deep Web ou Dark Web? O que é a Deep Web? O que é esse espaço da Deep Web e Dark Web? São conteúdos que estão na internet, mas eles não estão indexados aos grandes sistemas de busca, como o próprio Google, né? Então, se você colocar lá no Google, você não vai conseguir encontrar, não está indexado, de alguma forma está escondido, está subterrâneo. O WhatsApp, de alguma forma, ele segue a mesma lógica, porque o WhatsApp, por serem, em tese, um aplicativo de mensagens privadas, o WhatsApp, ele não está indexado, evidentemente, que você não vai pesquisar ali o que uma pessoa andou vendo no WhatsApp, no Google, e vai aparecer. Não, ele está ali circunscrito àquele ambiente. Então, tudo rola no WhatsApp. E a gente não consegue, nunca vai conseguir, exatamente, ter uma noção do tamanho, da dimensão, das mensagens, das correntes, das campanhas difamatórias que estão rolando no WhatsApp. Então, como eu disse, conversando com parentes, pessoas que, nessa semana, sobretudo minha mãe, eu não recebi, porque, lógico, as pessoas não... Aliás, eu recebi sim, recebi algumas coisas de umas tias minhas, contra o Lula, é verdade, recebi sim, mas, principalmente, pessoas mais velhas, eu fiquei sabendo de casos, assim, que a pessoa estava há um ano sem falar com ela no WhatsApp, e aí, do nada, começou a falar, mandando um monte de vídeo, um monte de coisa contra o Lula, campanha difamatória contra o PT. Ou seja, houve uma mobilização, sim, de uma certa turma bolsonarista, mais ferrenha, no Zap, nessa última semana, e que passou despercebida pelos analistas políticos. Por quê? Porque o Zap é uma deep web. No Twitter, você consegue ver o que está sendo falado. No Facebook, também, você consegue ver o que está sendo falado. No Zap, você não consegue. está rolando ali um mundaréu de coisas, está rolando uma madeira de piroca, está rolando um monte de groselha, e a gente não fica sabendo. E, evidentemente, que a campanha do Bolsonaro se engajou muito, nessa última semana, no Zap. Isso contribuiu para que, para que ele tivesse um resultado favorável, nessas eleições, tá? Segundo, segundo não, quarto, já estou no quarto motivo aqui, pelos quais, os motivos pelos quais o Bolsonaro teve essa vitória. O Bolsonaro não, porque o Bolsonaro em si não ganhou, mas eu falo o bolsonarismo como fenômeno. Voto útil. Os analistas, as analistas políticos, e até botei a foto do Ciro Gomes aqui, o que que os analistas, as analistas, eu falo a maioria, e não estou, não é uma crítica, estou falando a percepção que se teve, ninguém é obrigado a prever futuro agora. Mas muita gente tinha a percepção de que haveria voto útil da terceira via para o Lula. Ou seja, pessoas que votariam no Ciro Gomes iriam votar no Lula como voto útil. Pessoas que votariam, de repente, na Simone Tebbitt iriam votar no Lula como voto útil. Só que, pelo menos os números que saíram ontem, apontam justamente o contrário, pessoal. Apontam justamente o contrário. Apontam que aqueles votos que nas pesquisas de intenção pareciam estar destinados à terceira via, como a Simone Tebbitt e ao Ciro Gomes, acabaram indo boa parte, se não a maioria deles, para o próprio Bolsonaro. Ou seja, a campanha antipetista, antilulista, que eu me referi há pouco, ela teve um efeito tão grande que ela acabou gerando votos úteis para o Bolsonaro. Veja, a Simone Tebbitt, ok, ela se saiu bem, se saiu melhor que o Ciro, ficou com 4%. Mas nas pesquisas, indicava ali a Simone Tebbitt com 7%, 6%, ou seja, ela ficou inferior à margem que ela teve nas pesquisas. E o Ciro, então, gente, nas pesquisas ele também tinha 6%, e ele ficou com 3%. O Ciro teve um resultado pífio, pífio, ridículo. O Ciro, pessoal, ele teve uma quantidade de votos quase semelhante à do Cabo Daciolo nas eleições passadas. Gente, a Simone Tebbitt apareceu na vida pública da nação há poucos dias, pessoal, há um par de meses, há dois meses atrás. Até então, ninguém sabia quem era a Simone Tebbitt. O Ciro Gomes, desde que eu me conheço por gente, esse cara está aí se candidatando, se candidatando, já foi governador, já foi ministro, já foi deputado, já foi prefeito, e aí tem um resultado desse. Então, foi pífio, foi pífio. E a campanha do Ciro, ela acabou sendo tão antilulista, antipetista, que sim, muitos votos do Ciro foram parar para o Bolsonaro. É o que indica se pegarmos o próprio resultado das eleições. De onde vieram esses votos a mais para o Bolsonaro, em comparação com a pesquisa? Vieram da onde? Aparentemente, vieram dessa terceira via falida, que não foi muito à frente. Simone Tebbitt um pouco melhor, mas também não grande coisa, 4%. Então, a terceira via foi para o Bolsonaro. Certo? Voto útil, todo mundo pensou que poderia reverter para o Lula, acabou indo para o Bolsonaro. Cinco, por que que o Bolsonaro foi também bem, foi um pouco melhor? Veja, as abstenções, elas prejudicam, o Lula. Elas prejudicam o PT. Por que? Também, se você tomar as pesquisas de intenção de voto, o que nós vemos lá é que o Lula, ele se saía melhor nas camadas de maior vulnerabilidade social, de baixa renda. Certo? Enquanto o Bolsonaro, ele se saía melhor nas camadas da população com maiores faixas salariais. E o que que acontece? As pessoas de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, gente, infelizmente, eu já até tive oportunidade de dizer isso aqui, elas não estão tão preocupadas assim com a celebração da festa, da democracia que ocorre em outubro. Essas pessoas têm urgências na vida dela que não são as urgências de participar da festa da democracia, sabe? Pessoas que estão em insegurança alimentar, problemas familiares graves, situação de moradia muitas vezes precária. Então, assim, tem muitas camadas de preocupações na vida dessas pessoas, gente, num país pobre que nem o Brasil antes de você chegar e ir votar. E, infelizmente, isso acaba prejudicando, sim. Por isso que a campanha do Lula, ela tentou nos últimos dias, para quem viu os seus programas eleitorais ou até as mensagens que apareciam como propaganda do YouTube, ele sempre estava falando vai votar, ó, gente, vai votar, você tem que votar. A campanha do Lula estava tentando bater nessa tecla, compareça, vote, compareça, porque ele sabia que quanto maior o número de eleitores fosse, maior seria a chance dele conseguir votos para ganhar já no primeiro turno, né, porque efetivamente o Brasil é um país de maioria de pessoas pobres, né, e como essas pessoas pobres, elas indicavam voto no PT, essas pessoas são as que tendem, se pegarmos o quadro geral das abstenções, tendem a comparecer menos, isso acabou prejudicando sim o Lula e a abstenção aí ficou em torno de 20%, que é uma abstenção considerável, tá? E por fim, o último elemento que eu quero listar aqui é falando de uma realidade que essa a gente tem que engolir mesmo, não tem como contemporizar isso, não tem como relativizar. O bolsonarismo, ele é um fator agregador da direita brasileira. Isso explica a vitória dos deputados, dos senadores e dos governadores que se diziam bolsonaristas. Veja, a direita brasileira no Brasil, durante muito tempo, ela ficou ali legada, sobretudo no plano nacional, ela ficou legada ao PSDB. Ao PSDB que tem uma história complicada, uma história esquisita, tem quadros esquisitos que não dá nem pra dizer que aquilo é um partido direito, sabe? Tem uma velha guarda que acredita numa coisa, mas tem uma moçada que acredita em outra e a direita de alguma forma ficou ali sendo legada ao PSDB. Só que as pessoas que votavam no PSDB, votavam no Lula, votavam no Alckmin, votavam no Serra, votavam no Aécio, elas não se... não era exatamente um voto que as pessoas, muitas pessoas se reconheciam. Por quê? Porque ninguém... No Brasil não existe esse negócio de direita moderada, direita democrática. A direita aqui no Brasil ela é meio agressivona mesmo. Ela tem tendências autocráticas, ela tem tendências golpistas, né? Isso faz parte da nossa história. A gente não tem uma direita liberal, coisa e tal. Esses liberais, inclusive, eles... Quando o bicho pega, eles correm pra o que tiver mais à direita. Então, assim, de alguma forma, aquele voto que era pro PSDB e que ficava um pouco pulverizado entre várias siglas, sobretudo entre várias siglas do Centrão, elas, com o bolsonarismo, elas deram uma concentrada no partido do Bolsonaro. Então, aquela galera que a gente sempre via, pô, na Câmara dos Deputados, no Senador, ah, o capitão, não sei o que lá, o tenente, não sei o que lá, o delegado, não sei o que lá, essa galera que ficava vindo de vários partidos de Centrão, de alguma forma, elas deram uma concentrada, uma agregada nessa figura do Bolsonaro e, sobretudo, no partido do Bolsonaro, né, na verdade, o partido do Valdemar Costa Neto, né, mas que foram agregadas a esse partido e o bolsonarismo, de alguma forma, ele conseguiu criar uma união da direita que ficava pulverizada em vários partidos, em várias siglas, por quê? Até porque, gente, essas siglas que a gente chama de Centrão, porra, o PP é Centrão? PP é Centrão? PP é Direita, gente, o Centrão é Direitão, o Centrão é Direitão, então, a única diferença que, na verdade, a gente vê hoje das composições da Câmara e do Senado é que, em vez de alguns votos ficarem muito difusos nesse Centrão que é Direitão, ficou no Direitão reunido em torno da figura do Bolsonaro, então, o Bolsonaro, ele tem essa capacidade, sim, agregadora dessa direita truculenta que é muito numerosa e as pessoas se identificam a essa direita, as pessoas não se identificam à direita do PSDB, né, então, eu acho que esse fator agregador do bolsonarismo, ele, de agregar ânimos, agregar crenças, agregar medos arraigados na população brasileira, uma população cada vez mais evangélica, ele conseguiu agregar tudo isso em torno do nome dele, gente, e conseguiu muito voto com isso, certo? Mas, ganhará o segundo turno? Olha, eu também, agora, eu também já não duvido mais de nada, também não vou cantar vitória aqui e falar, ah, o Lula lá já ganhou o segundo turno, eu não acho que seja assim, não acho que seja assim, eu acho que o Lula é favorito, certo? Mas, a gente deve vigiar e deve tentar analisar a situação com bastante parcimônia, até porque, muitas vezes, respostas prontas acabam virando uma cilada, por exemplo, a campanha da esquerda para o voto útil acabou não resultando em nada e esse voto útil, de certa forma, acabou indo para o Bolsonaro, então, temos que ficar atento aí a esses fatores, essas circunstâncias da política brasileira. É isso aí, gente, espero fazer mais vídeos com a análise dessa conjuntura eleitoral até as eleições, espero fazer um vídeo aqui, finalmente, falando sobre a vitória do Lula, espero realmente que isso aconteça, caso vocês tenham gostado aqui, concordem com esses motivos que eu listei aqui, que de alguma forma explicam, né, esse fenômeno que foi ontem, né, do bolsonarismo, caso vocês tenham gostado, então, deem um like aí, se inscrevam no canal, quem não for inscrito, e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal Delongas. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!